não precisa ir longe não, não acontece conosco que somos padres quando nós nos encontramos, a maioria de nós padres, nós não nos encontramos, nós nos esbarramos mas eu não conheço a alma do padre, eu sei lá o que que ele reza, eu sei lá o que que, por quê? porque ensinaram para o padre desde que ele foi para o seminário, que ele tinha que andar com o cabelo cortadinho usar umas camisinhas assim com coleirinha, tudo direitinho, que ele precisa criar uma máscara se comportar como padre, usar todos eles o mesmo tipo de sapato, o mesmo tipo de calça, tudo certinho você olha e sabe, é pela casca que se conhece, aí por dentro, aí por dentro, aí eu não posso eu sou padre, o Ricardo é padre, eu estou vivendo uma vida de infidelidade no voto de pobreza porque senão eles pensam que infidelidade só acontece pela castidade e eu não tenho coragem de falar, meu irmão, eu estou com um problema sério porque se eu falar, eu vou ficar, imagine o que que o padre Ricardo vai falar do padre Léo na primeira oportunidade que tiver, ele vai contar para o padre fulano de tal, para o outro fulano não é assim? Infelizmente, estou falando de nós padres para que você fale de comunidade e aí e aí e aí e aí e aí